E aí galera, beleza? Eu sou o Dinheiro Preto do Capital Inicial e olha só, o Reveillon passou, mas a campanha continua até o dia 13. Participe, ajude a Fundação Peter Pan. É isso aí, ajude a construir um hospital pediátrico contra o câncer. É isso aí galera, participe, essa é importante.